O plenário aprova a indicação de novo conselheiro do TCE e criação do Fundo Estadual de Segurança. Situação do teste do pezinho está regularizada no Estado. E secretário anuncia que o governo investiu pouco mais de 4% do orçamento previsto para a saúde. O Jornal da Lerge começa agora. Boa noite. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram a Lei Orçamentária de 2018, a indicação do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e a criação do Fundo Estadual de Segurança Pública e Desenvolvimento Social. Na sessão extraordinária desta quinta-feira, foi aprovado o texto final da Lei Orçamentária Anual de 2018. O projeto estima as receitas em cerca de R$ 63 bilhões e as despesas em R$ 72 bilhões. Foi aprovada ainda a revisão do Plano Plurianual de 2016 a 2019. Também foi analisado o projeto de lei complementar que regulamenta a criação do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social. O texto define que os recursos do fundo serão gerenciados por um conselho diretor formado por 11 membros, entre eles o secretário de Segurança, representantes do Tribunal de Justiça, a LERJ, Ministério Público e da Sociedade Civil. 25% dos recursos do fundo serão destinados para projetos sociais associados ao fundo. Os parlamentares poderão apresentar emendas à matéria até esta sexta-feira. Os parlamentares analisaram mensagem do governo que indica Rodrigo Melo do Nascimento para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O candidato, indicado pelo governador, tem quase 15 anos de experiência em tribunais de contas. Atuou por cinco anos no Tribunal de Contas do município do Rio, oito no da União e está há dois anos no TCE. A proposta foi aprovada por 38 deputados. O plenário também aprovou o projeto que garante o passe livre nos transportes públicos para alunos das redes municipal e federal. Veja como foram as votações. Na sessão ordinária, os deputados aprovaram o texto final do projeto do deputado Luiz Martins, que regulamenta a idade do idoso no Estado. A proposta determina que seja considerado idoso pessoas com 60 anos ou mais, como define o Estatuto do Idoso. A matéria segue para sanção ou veto do governo. Irá beneficiar e fazer justiça aos idosos do Estado do Rio de Janeiro, onde eles poderão ser beneficiados com 60 anos na entrada dos teatros, dos shows e, principalmente, nos ônibus intermunicipais, nos transportes, diferentemente do país. Então, foi uma luta de todos nós com a vitória do nosso mandato, a aprovação e reconhecendo justiça a essas pessoas com 60 anos que vão ter o retorno da sociedade com desconto para melhorar seu nível cultural e, principalmente, melhorar o transporte entre as cidades. E o deputado licenciado Pedro Fernandes quer alterar a lei que trata da comercialização, fabricação, estocagem e queima de fogos de artifício. A ideia é permitir a queima de fogos em terraços e coberturas de hotéis que possuam brigadas de incêndio próprias e atestadas por engenheiros. A proposta foi aprovada. O Estado poderá ter um Estatuto da Liberdade Religiosa. A matéria do deputado Atila Nunes define o que é considerado discriminação religiosa, desigualdade religiosa, políticas públicas para o setor, bem como ações afirmativas. O texto foi aprovado. E a deputada Marta Rocha quer que os estabelecimentos comerciais, de serviços e as repartições públicas ofereçam às pessoas com nanismo pequenos tablados feitos com material esterilizável e superfície antiderrapante para que os usuários possam alcançar os sanitários, mictórios e lavatórios. O texto prevê um prazo de 60 dias para adequação à nova lei. Quem desobedecer a norma poderá ser multado. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governo para se tornar lei. Eu tenho observado que cada vez mais as pessoas portadoras de nanismo estão tentando ter uma vida normal. E uma vida normal inclui a capacidade para o trabalho, a capacidade para amar e a capacidade para o lazer. E a gente percebe que uma das grandes dificuldades dessas pessoas é algo básico para qualquer um de nós que é o uso do banheiro. Então o que a gente pede nesse projeto é que quando houver num estabelecimento comercial mais de 10 banheiros para uso, que um desses banheiros seja adequado para a população portadora de nanismo. As maternidades públicas do Estado poderão distribuir repelente para as mulheres grávidas de forma gratuita. O objetivo é prevenir que elas sejam infectadas pelo vírus Zika transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que pode causar microcefalia nos bebês. A matéria foi aprovada em segunda discussão. A gente sabe que as consequências muitas vezes para o feto é extremamente grave. A questão da microcefalia mostra claramente isso. Então é uma participação maior na questão da prevenção. Então a gente faz com que realmente essa distribuição possa dar a essa mãe uma tranquilidade maior de acompanhar com muito cuidado e com muito carinho o desenvolvimento da sua gravidez. Restaurantes self-service podem ser proibidos de cobrar taxa de serviço. O projeto do deputado Dica foi aprovado e aguarda a sanção ou veto do governador. Também segue para análise do governo a proposta de alteração da Lei de 2016, que estabeleceu o décimo dia útil do mês para vencimento das contas dos servidores públicos estaduais. Os deputados Luiz Paulo, Wagner Montes e Márcio Pacheco querem que as concessionárias posterguem a cobrança até a data do pagamento dos salários dos funcionários públicos do Estado previsto no calendário oficial. E os deputados Gilberto Palmares e doutor Julianelli querem que os portadores de diabetes possam incluir a informação nas carteiras de identidade de motorista. O objetivo é que os profissionais de saúde que atendem vítimas de acidentes graves de trânsito saibam que a pessoa tem a doença. A matéria foi aprovada em segunda discussão. A deputada Cidinha Campos quer alterar a lei que assegura o direito de privacidade aos usuários do serviço de telefonia em relação ao recebimento de ofertas de produtos ou serviços. A parlamentar determina que o descumprimento das regras está sujeito às punições previstas no Código de Defesa do Consumidor. O texto aprovado retorna ao plenário para mais uma votação. 34 parlamentares liderados pelos deputados Gilberto Palmares e André Ceciliano querem garantir a gratuidade na tarifa de transporte rodoviário intermunicipal para os estudantes das redes municipal, estadual e federal, além das pessoas com deficiência ou doenças crônicas em tratamento. O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Nós hoje votamos a segunda discussão, vai para o governador. A gente espera que ele possa sancionar para que possa garantir esse direito em lei para os estudantes das escolas federais no estado do Rio de Janeiro. O estudante é do estado, quer seja do município, estado ou federal, a escola, mas ele é do estado do Rio de Janeiro e a gente precisa garantir esse transporte e garantir também uma educação pública de qualidade. Os candidatos aos quadros de oficiais da Polícia Militar terão que ter o título de bacharel em direito. Essa é a alteração proposta pelo deputado Rafael Pisciani ao Estatuto da Polícia Militar do Estado. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Com certeza vai ser uma grande conquista para a PM do Rio de Janeiro e também para a população do estado do Rio de Janeiro, que passará a ter uma corporação ainda mais qualificada nos seus oficiais, além de economia encurtando o tempo de formação, também dando maior agilidade, com isso tendo o ingresso de novos oficiais em maior volume, a gente vai ter com certeza um nível de oficiais muito mais preparado para lidar com as questões pertinentes à polícia. As universidades estaduais do Rio podem ser obrigadas a destinar 5% das vagas de iniciação científica para estudantes com alguma deficiência física. O texto do deputado Tio Carlos foi aprovado. A oportunidade que a gente tem de proporcionar às pessoas com deficiência é a maior possibilidade de ir até valorizar o seu currículo. Esse é um momento muito especial na formação e esse momento pode ser levado justamente para a vida profissional. A nossa intenção é quebrar fronteiras, quer dizer, diminuir dificuldades. A gente sabe que a pessoa com deficiência tem realmente mais dificuldades. Condomínios residenciais e comerciais podem ter os sistemas de segurança integrados às ferramentas de monitoramento da Polícia Militar. O texto da deputada Lucinha pede ao governo que crie convênios com os condomínios para a implantação do sistema. A proposta segue para sanção ou veto do governo. É importante ressaltar que esse projeto veio do anseio da população. A sociedade solicitou, por que não, entregar as ferramentas tecnológicas que existem hoje, linkar junto à Polícia Militar no sentido desses condomínios poderem passar todos os problemas que vêm acontecendo. E ao mesmo tempo dar mais segurança à população. Não vai custar nenhum custo, não tem nenhum custo para o governo do estado. Os condomínios que vão assumir os custos dessa troca dessas ferramentas tecnológicas. E ao mesmo tempo nós vamos dar mais segurança à população. Aprovado em primeira discussão o projeto dos deputados Carlos Macedo, Tia Ju, enfermeira Rejane e da ex-deputada Ana Paula Richuan, que querem que as empresas concessionárias de transporte público façam anualmente exames cardiológicos nos condutores dos veículos. O deputado Aramis Brito quer criar o programa Emprego Regional. O objetivo é assegurar no mínimo 30% das vagas de emprego em regiões impactadas por polos industriais ou empreendimentos de grande porte para moradores da região. A matéria recebeu uma emenda e retorna às comissões. E a deputada Márcia Giovanni quer que o estado faça convênios com os centros de especialidades odontológicas para atendimentos de pessoas com deficiência. O texto foi aprovado em primeira discussão. A gente vê tanto sofrimento, muitas das vezes essas pessoas precisam tomar anestesia geral para fazer esse tratamento. Então se a gente tiver esses convênios vai facilitar e muito. E a gente sabe o quanto interfere na saúde dessas pessoas. Uma obturação precisa ser feita, uma extração que não dê tempo, atrapalha na mastigação. Então esse projeto vai ajudar e muito a diminuir a discriminação. Os postos de combustíveis que fornecem um volume de combustível diferente do que consta na bomba poderão ter a inscrição de ICMS caçada em caso de reincidência da fraude. A proposta dos deputados Carlos Osório, Luiz Paulo e Felipe Soares recebeu três emendas. O deputado doutor Julianelli quer alterar a lei sobre o adicional de insalubridade e periculosidade dos servidores do estado. O objetivo é incluir os profissionais de saúde que estiverem em contato direto com o indivíduo sob custódia policial. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. Nós sabemos que o hospital penitenciário não tem condição de tratar desses presos. Eles vão para a rede pública. E isso aí traz um perigo próprio da presença deles nos hospitais. E quem que sofre com isso? Aqueles atendentes de saúde, os médicos, as enfermeiras estão entendendo eu e a casa estão entendendo dessa maneira que eles merecem ganhar pelo perigo que isso representa. O DETRAN poderá receber o pagamento de multas por cartão de débito ou crédito. É o que determina a proposta dos deputados Anderson Nogueira e Paulo Melo, aprovado em primeira discussão. O CONTRAN, numa resolução desse ano, fez essa autorização, mas os estados precisam regulamentar e entrar ou não nesse tipo de medida. Então, o Estado do Rio, numa crise de arrecadação, possibilita às pessoas que têm dificuldade de fazer esses pagamentos fazê-lo através do cartão de crédito, inclusive com a possibilidade de parcelamentos. Ou seja, ganha o Estado que arrecada mais e ganha o contribuinte que quer pagar os seus débitos com o Estado, mas que às vezes tem dificuldade e essa opção com certeza facilita a vida de todo mundo. Até agosto deste ano, a Secretaria de Saúde investiu apenas 4,41% do orçamento previsto para a pasta. A informação foi passada pelo secretário Luiz Antônio Teixeira Júnior durante a audiência pública da Comissão de Saúde da Alerje nesta quinta-feira. A audiência foi realizada em cumprimento à Lei Complementar 141 de 2012, que prevê a apresentação de relatório anual pela Secretaria de Saúde da Alerje. Foram mostrados os documentos relativos ao primeiro e segundo quadrimestre. Os do terceiro vão ser apresentados em fevereiro de 2018. A Lei Orçamentária Anual de 2017 previa cerca de R$ 5,4 bilhões para investimento em saúde, mas apenas R$ 1,5 bilhão foi pago até agosto, o que representa 4,41% do total previsto. Segundo o Secretário de Saúde, mesmo com o contingenciamento, os números assistenciais e cirúrgicos foram maiores do que em 2016, quando o orçamento foi maior. A pasta priorizou a manutenção das unidades de saúde e ações da vigilância sanitária. Apesar de toda a crise, nós temos todas as UPAs, todos os hospitais e todos os nossos institutos funcionando. Nós temos números assistenciais, cirúrgicos, de internações maiores que 2016, apesar de uma condição financeira pior. Nós decidimos fazer um grande corte em todos os contratos administrativos da Secretaria para que a gente desse prioridade absoluta para o investimento no atendimento direto à população. Além disso, implementamos principalmente ações na vigilância em saúde, que permitiram que o Estado tenha os menores números de casos de dengue e xikikungunya dos últimos anos e conseguimos evitar que a febre amarela fizesse uma catástrofe no nosso Estado. Por lei, o repasse mínimo para a área da saúde deve ser de 12% da receita estadual. O secretário disse que aguarda repasse de verba da Secretaria de Fazenda para cumprir a lei. A Secretaria de Estado de Saúde trabalha com os recursos que ela recebe da Secretaria de Estado de Fazenda. Nós temos despesas suficientes para a gente liquidar 12%, então nós temos despesas para poder cumprir esse índice constitucional. Precisamos que a fazenda mande os recursos para que a gente pague todas as despesas que nós fizemos. Se a gente não conseguir pagar todas as despesas, nós vamos pagar as despesas possíveis e ficarão despesas para que a Secretaria de Estado de Fazenda pague ao longo do ano de 2018. O presidente da Comissão de Saúde lembrou que é a primeira vez que a Comissão da Alerj realiza esse tipo de audiência pública. Fábio Silva elogiou que a Secretaria tenha conseguido fazer um trabalho melhor do que no ano passado, mesmo com menos dinheiro. Mas disse que vai continuar cobrando que o trabalho melhore. Eu creio que a Secretaria fez mais com menos recursos, digamos assim, do que 2016. Em 2016 tinha mais verba a Secretaria de Saúde, mas fez menos do que a população precisa. A saúde está de mal a pior. A saúde do estado do Rio de Janeiro está na UTI, nós sabemos disso. Estamos aqui justamente para cobrar ao secretário quais serão as medidas que serão tomadas no ano que vem em relação à saúde da nossa população. A triagem neonatal, conhecida como teste do pezinho, está regularizada no estado. Os 105 mil exames atrasados de 2016 e dos dois primeiros meses deste ano já tiveram os resultados disponibilizados na internet. A informação foi passada durante a audiência da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj Segundo a representante da Secretaria Estadual de Saúde, os testes haviam sido paralisados devido aos fornecedores contratados pelo estado terem atrasado a entrega dos kits necessários para a realização do exame. A partir de março deste ano, a APAI Rio, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e o EMO Rio passaram a fazer os testes do pezinho. Duas mil crianças estão sendo convocadas para realizar novos testes devido a problemas com as primeiras amostras. No esforço da Secretaria de Saúde em resolver essa situação o mais rapidamente possível, o único órgão que poderia assumir esses exames seria a APAI. Então foram transferidos essas amostras para a APAI, esses exames já foram resolvidos. Não há mais passivos. O que acontece é que, como o volume é muito grande, algumas amostras estavam inadequadas ou alguns resultados foram positivos e há a necessidade da reconvocação dessa criança. A proposta é que haja reconvocação dessas crianças direto para avaliação, tanto no EMO Rio, uma avaliação clínica das crianças que os resultados foram com amostras inadequadas. E aí, então, a criança vai não só coletar a segunda amostra, quanto já ter uma avaliação clínica dos médicos para avaliação se tem alguma alteração que precisa de acompanhamento imediato. O teste do pezinho é um exame realizado em recém-nascidos e pode detectar até seis tipos de doenças causadoras de deficiências físicas e mentais. Segundo o diretor médico da APAI, alguns municípios ainda encontram dificuldades tanto para enviar as amostras coletadas como para imprimir os resultados. Para isso, o NetLaudo foi criado, permitindo que as próprias mães peguem os resultados via internet. A gente vê dificuldade de alguns municípios de recolher as amostras dos postos deles, de coleta e botar no envelope e mandar para a gente. E isso é um problema, acho que interno dos municípios, e alguns municípios, não todos. Tem duas formas de pegar o resultado hoje. A mãe quiser ir em uma lan house ou na internet em casa, baixar o resultado, ou até, por exemplo, um aplicativo no celular para poder pegar o resultado e pegar seu resultado. E também, você vai ter o disponível de dizer, ah, não tenho acesso à internet, não tenho internet, no interior do estado pode acontecer isso, até mesmo não tenho como imprimir, não tenho como pagar uma lan house, e se dirigir ao posto e pedir o resultado, que vai estar disponível também via internet para o posto em loco. Isso é uma conquista, somos o único estado a conseguir essas duas formas de serviço, de encaminhar o resultado. Presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco, reconheceu o esforço da Secretaria Estadual de Saúde, que mesmo em um momento de crise, conseguiu colocar os testes em dia. O parlamentar solicitou a entrega de relatórios para continuar acompanhando os resultados e o volume dos exames realizados. A secretaria se esforçou muito, a PAI tem feito um bom trabalho, tem realizado a contento as avaliações, e todo o déficit que ainda existe, por conta, às vezes, de uma ausência de repasse, por conta da crise que o estado vem vivendo. Mas a gente pôde constatar em depoimentos e informações que tudo aquilo que tem sido contratualizado com a PAI tem sido fornecido, tem sido dado à população, e a gente vai continuar o acompanhamento, como é de praxe do parlamento, acompanhar aquele que presta o serviço público. No dia 15 de dezembro, é comemorado o Dia Estadual da Economia Popular Solidária. Nesta quinta-feira, o deputado Valdeque Carneiro homenageou representantes do setor em sessão solene na Alerje. Entre os homenageados está Antônio Carlos Vieira, representante do Fórum Estadual de Economia Solidária. É muito importante a relação dos militantes com o poder público, tanto estadual quanto federal, no sentido de construir essa política, o que a gente chama da preocupação da construção de uma democracia participativa. Então, essa interação com o poder legislativo faz parte desse processo de construção. Durante o encontro, parlamentares falaram sobre a importância de fomentar o setor, que gera trabalho e renda para milhares de pessoas no estado. Para o deputado Carlos Mink, é fundamental a criação de políticas públicas sólidas para alavancar o setor, que pode ser uma solução para a crise e o desemprego. Sou coautor da lei que criou o Fundo Estadual da Economia Solidária. O Rio estava quebrado, mas agora, chegando esse dinheiro para acertar as contas, a gente vai fazer o cumpra-se do Fundo da Economia Solidária. E sou autor também de uma outra lei, ainda pouco conhecida, que eu vou até falar mais hoje sobre isso, que é uma lei que estimula as cooperativas. E essa lei isenta todos esses pagamentos, simplifica a criação e o funcionamento de cooperativas de artesãos, de catadores, de agricultura familiar, várias áreas. Então, a gente também vai fazer o cumpra-se da lei de apoio às cooperativas. Comemorar o Dia da Economia Solidária é importante para aumentar a consciência sobre a importância da economia solidária, que já tem um peso significativo na economia e que pode aumentar com o esforço de todo mundo. O vereador Reimon, do município do Rio, disse que uma economia de troca e que combata a exclusão é viável. Na Câmara Municipal aqui do Rio, a gente já há nove anos, desde meu primeiro mandato, temos discutido uma nova economia possível. E quando a gente fala isso, é porque de fato é possível. É possível a gente compreender que a economia de troca é viável. Preciso compreender que uma economia que esteja, na verdade, a serviço das construções, das relações e da vida, que esteja a serviço da inclusão, que, portanto, combata a exclusão, essa economia é possível. O deputado Valdeque Carneiro, presidente da Frente Parlamentar em defesa da economia popular e solidária, disse que a Frente tem consolidado iniciativas importantes para o setor. Aprovamos várias iniciativas que estão em andamento, são leis estaduais, um fundo de fomento para a economia solidária, o dia estadual, financiamentos preferenciais para microempreendedores, espaços privilegiados nos grandes eventos do Estado, para os produtos da economia solidária. Então a gente tem conseguido avançar a um projeto de lei em andamento na Assembleia, que organiza o Sistema Estadual de Economia Solidária. Eu acho que qualquer projeto estratégico de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro tem que levar em conta a geração de trabalho e renda que se faz na economia popular solidária. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Lerge, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho